Olá, gente! Aqui é a Fabiana Valvino, falo de novo com vocês aqui do canal Estandarte da Liberdade. Essa semana no Vem e Segue-me é uma semana muito especial. Estamos falando sobre a fase em que Isaac, filho de Abraão, cresce, já está adulto, já está na faixa dos 40 anos, e Abraão pede ao seu servo para ir buscar uma eleita, uma jovem, uma donzela, para ser a esposa do seu filho. Vamos falar um pouco sobre o casamento de Isaac e Rebeca, sobre como foi a escolha, como foi realizada, como aconteceu, e o que nós podemos tirar disso para a nossa vida. No Vem e Segue-me dessa semana, ainda falo um pouco sobre a história de Isaac e Jacó, Isaú e Jacó, os filhos de Isaac, mas eu quero falar um pouco sobre casamento. Tá bom? Sei que esse é um tópico que é muito falado, muito esperado, né? Tem muitas questões aí que pairam na cabeça. Será que eu vou casar? Será que é importante casar? Pra que a pessoa se casa hoje em dia com a vida tão difícil do jeito que está? Será que aquilo que aconteceu antes ainda é importante pra gente hoje? Será que o casamento ainda é importante? Então, vamos olhar pra história de Isaac e de Rebeca, né? E pra Eliezer, pras escolhas que ele fez. Vamos ver o que a gente pode tirar dessa história, tá bom? Então, eu fiz aqui uns tópicos, né? Pra gente conversar. Primeiro, eu fui entender o parentesco, né? De Rebeca e de Isaac. Então, Rebeca, ela era filha de Betuel, que era filha de Milca, que deu Betuel como filho a Naô. Naô, irmão de Abraão, pai de Isaac. Ou seja, Betuel... Nessa geração de Betuel, né? Já que ele era filho do irmão de Abraão, ele era sobrinho de Abraão. A Abraão não teve filhos na geração de Betuel. Então, ele nasceu Isaac na geração de Rebeca, né? Isaac aí... Como a gente sabe, Abraão e Sarah tiveram filhos já na sua velhice, né? Quando eles eram idosos. E tudo, né? Me faz pensar. Isso eu já penso, assim, na minha vida, que tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. O tempo de Isaac nascer, o tempo da promessa que o Senhor fez a Abraão se cumprir, né? Esse tempo era o tempo de muitas preparações, né? De que muitas coisas acontecessem. E Abraão, então, chamou ele a Zé e deu pra ele uma designação. De que ele encontrasse uma esposa pra Isaac. Mas ele não queria que Isaac saísse dali. Ele queria que ele e a Zé fosse lá na parentela dele, onde estavam os familiares dele. E encontrasse lá uma eleita pra ele. Não queria que fosse dali, daquela região que ele estava morando. Queria alguém que vivesse os costumes da família. Que tivesse as mesmas crenças. Enfim, que tivesse os mesmos valores. Ele e a Zé, então, se preparou, né? Levou consigo... Presentes. E levou também os camelos, né? Levou bastante coisa com ele pra... Pra, acredito eu, levar a troca. O equilíbrio entre dar e receber, né? Ele ia buscar a eleita e ele precisava dar alguma coisa, algum presente. Era a forma dele de se preparar. Também era um costume daquela época, né? A moça, quando ela era... Quando se encontrava a moça, geralmente havia um dote, né? Então, era o costume dali, daquele lugar. E aí, me chamou a atenção os passos que ele e a Zé trilhou pra chegar na pessoa e Rebeca. Primeiro, uma coisa que me chamou muita atenção é que ele e a Zé, ele orou de forma específica. Meu marido sempre falou isso pra mim, né, Ronisson? Que ele aprendeu na missão que deveríamos fazer orações específicas. E, né, desde que nós estávamos namorando e pensamos em casar, eu sempre aprendi com ele a fazer essas orações bem específicas. O que eu quero, como eu quero, né? E eu vi que ele e a Zé fez isso também. Então, ele fez uma oração e nessa oração ele disse ao Senhor onde ele estava. Essa é a minha condição, Senhor. Estou aqui nesse lugar. Ele já tinha viajado, já estava lá, próximo às terras, né, da família de Abraão. Ele falou, estou aqui perto de um poço e eu peço que o Senhor me ajude pra que eu encontre uma moça, né? E pra que eu saiba se o Senhor me abençoa nessa busca, eu peço que o Senhor me mostre. Eu vou saber quem é a moça que foi designada pelo Senhor, a Isaac. Se eu pedi a ela água pra beber e ela me der um pouco da água que ela vier buscar aqui nesse poço. E se ela oferecer também aos meus camelos, que eram dez. E aí, antes que ele terminasse a oração dele, Rebeca chegou lá pra pegar água, né? Ela pegou água na fonte e ele pediu a ela água. E ela deu a ele, gentilmente. E ofereceu também água aos camelos. Ela ofereceu. E ela foi pegando água lá do poço pra dar aos camelos. Eram dez. E uma coisa que a gente aprende ali no instituto, no seminário, é o tanto do esforço que ela deve ter feito pra pegar água pras dez, pros dez caminhos. Eu sempre fiquei pensando, quando eu vi essa história, poxa, mas o servo não podia ir lá ajudar um pouquinho, né? Hoje eu prestei atenção que a escritura diz que Eliezer, ele ficou calado. Ele tava calado. Eu imagino que ele tava vislumbrando, mas a escritura diz que ele calou pra saber se o Senhor havia feito prosperar a sua jornada. E esse é o ponto que eu quero trazer aqui. Ele fez uma oração específica, ele falou onde ele estava, o que ele estava buscando, e ele calou pra entender o favor de Deus na vida dele. Eu trago esses dois pontos. Orar pra pedir, orar como forma de se relacionar com Deus, e calar pra receber a resposta. Então, ele não tava ali parado, só olhando. Ele tava ali esperando compreender se aquela era a resposta do Senhor. Havia ainda um outro lado, que é o lado de que ele ia contar. Ele contou tudo ali, o que aconteceu, os sentimentos dele, pra Rebeca. E Rebeca, ela acreditou, ela confiou no que ele disse pra ela. Olha que coisa importante. E aí, ela chamou ele pra ir pra casa da família. Ele perguntou quem é o seu pai, você é filha de quem, né? Quem é a sua família. E quando ela contou, ele viu que foi realmente favorecido pelo Senhor. E ali, ela levou ele até a família, e a família disse, vamos esperar uns dez dias, deixa ela aqui mais uns dias, né? Acho que pra gente se despedir, ficar mais um tempo com ela. E aí, ele disse, não me faça voltar sem ela, né? E a família disse, então tá bom, vamos chamá-la. E aí, vamos ver o que ela acha melhor. E quando chamou Rebeca, e perguntaram se ela queria ir com o Eliezer, Rebeca disse, eu irei. E esse é o ponto. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos ter um plano em mente. O Senhor nos deu uma mente, nos deu clareza de pensamento, consciência, pra que nós possamos usá-la. Ele vai responder nossas orações. Ele responde do jeito dele, no tempo dele. E nós precisamos calar pra ouvir, calar enquanto lemos. Esse vídeo pode estar sendo uma resposta pra você. Faça como Eliezer. Se você tá nesse momento buscando na sua vida a pessoa com quem você deve se casar, não busque só nos seus pensamentos. Ah, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo outro. Dê uma olhada na sua bênção patriarcal. Lá diz características, muitas vezes, sobre você, sobre a esposa. Dê uma olhada também nos seus valores. Porque Eliezer, ele tava querendo ver os valores da moça. Quando ele pensou, né, vamos ver se ela me dá água e se ela oferece aos camelos também. Afinal de contas, não é uma coisa fácil. E isso ele queria ver a benevolência, a capacidade da moça de mostrar que gostava de fazer o bem. Né, esses eram os valores que ele queria ver. E você, quais são os valores que você quer encontrar na pessoa com quem você pretende se relacionar? Quais são os valores que estão aqui em você? E que você quer que a sua família, a família que você vai formar, tenha? Precisa conhecer, precisa ter isso bem definido em mente. E aí você ora. Né, não é só orar, assim, eu me ajudo a encontrar uma moça boa. Boa no quê? Presta atenção no que você tá pedindo, porque ele concede. E buscar ampliar a sua consciência sobre isso. Então, essas são algumas coisas muito importantes que eu vi, né, nessa questão. Porque é uma das histórias, né, românticas que são mais bonitas, né, da Bíblia, do Velho Testamento. Né, e pelo que conta na Escritura, quando o servo chega com Rebeca ao campo e Isaac estava ali em pé, né, ela olhou pra ele e perguntou quem é aquele moço. Ele disse, isso é Isaac. E é como se fosse ali um amor à primeira vista. Já vi uma preparação dos dois lados, já houve uma busca e houve bastante oração. O pai de Isaac estava orando, Abraão. O servo que saiu com essa incumbência estava orando. Eu tenho certeza que Rebeca, ao longo da vida dela, também deve ter orado. Porque pela forma como a família dela entregou e orou e abençoou pra que ela fosse a mãe de milhares. Houve muita conexão com Deus. A oração não é simplesmente uma lista de pedidos, tipo, quando você faz um pedido num restaurante e ali ele lhe entrega. A oração é uma forma de se relacionar com o Senhor. É uma boa ferramenta pra que nós possamos utilizar em nossa saúde emocional. É um meio de nós nos conectarmos com uma força que é maior. Com aquele que nos criou. De nos conectarmos com a fonte. E assim recebermos respostas. Então, uma coisa que eu também quero trazer pra vocês é que o casamento, ele é importante que a gente saiba que ele é a decisão que nós tomamos. Que traz mais consequências na nossa vida. Tanto para a frente, para o futuro, quanto para aqueles que já estiveram antes de nós. E à medida que nós estamos bem com nossos pais, que nós não julgamos o casamento deles, que nós aceitamos a história deles como foi, nós então liberamos, nos liberamos, pra receber também as bênçãos do Senhor pra nossa vida por meio do casamento. O que me parece, quando eu vejo nas escrituras que o Senhor diz pra Adão e Eva, né? Ele deu o mandamento de que eles enchessem a terra e se multiplicassem, né? Se multiplicassem e enchessem a terra. E assim ele diz também pra Abraão que multiplicaria seus filhos, né? Que sairiam dele tantas pessoas, como as areias do mar, como as estrelas no céu. E aí ele faz a mesma promessa pra Isaac, né? E apesar de se casar com Rebeca e ter sido uma história tão bonita de amor, Isaac e Rebeca demoraram muito a ter filhos, né? Também foi depois de muita oração, né? Rebeca não podia ter filhos e Isaac orou muito. Então, nós precisamos nos conectar com o Senhor pra receber a bênção de que nossa existência possa ser multiplicada. Que sejamos nós também, aqueles que dão andamento às bênçãos do Senhor, de casar e de encher a terra, de nos multiplicarmos, né? Eu já me multipliquei em três. E você, em quantos quer se multiplicar? Um beijo grande e até a próxima!